10 motivos pra você não ter um cão da raça Beagle Se você chegou nesse vídeo, já capricha no like E se não é inscrito, se inscreve aqui no canal No maior canal sobre Beagles aqui do YouTube Hoje eu vou dar 10 motivos Pra que se você está pensando em presentear alguém Se você está pensando em ter um cão da raça Beagle Saiba que a sua rotina vai ter que mudar Seu estilo de vida vai ter que mudar Então por isso, conheça 10 motivos em comum entre os Beagles E que podem fazer muitos tutores desistirem na hora de querer ter um filhote de Beagle Imaginem um cachorro dependente dos donos Multiplique isso vezes 10, vezes 50, vezes 100 É assim que é o Beagle São cães muito dependentes do dono O que isso quer dizer? Que boa parte você vai ter que abrir mão de alguns compromissos Ou de algumas saidinhas, caminhadas, práticas de exercício E incluir o seu Beagle nisso Porque é um cachorro que gosta de proximidade É um cachorro muito fiel ao líder E nesse caso o líder é você Então se você quer um cachorro Pra não viver a sua vida junto com ele Em muitas coisas que você for fazer Talvez o Beagle não seja o cachorro indicado Eles podem latir muito E é um latido assim Só de latir a gente sabe que é Beagle Eles podem uivar Principalmente se você quer ter em apartamento E quando o filhote Vou dizer pra vocês Já vi cachorro chorando Mas o Beagle, ó Tá de parabéns São cães que necessitam de um tempo com o doutor Necessitam ser guiados desde pequeno Pra que sim eles tenham um comportamento exemplar Então talvez você tenha que abrir mão aí De algumas férias De algum período no seu trabalho E na sua vida Pra você educar o seu cachorro Caso você queira ter um filhote de Beagle Se você é sedentário Não curte muito Praticar exercício Caminhar, sair na rua Sabe que o Beagle não é o cão ideal pra você Porque aqui a gente já tá falando De aproximadamente 3 horas pra mais, gente É, 3 horinhas pra mais De passeios e brincadeiras com o seu filhote Claro que essas 3 horas são fatiadas Pode ser uma hora de manhã Uma hora de meio dia Uma hora à noite Você que decide Mas o cachorro precisa fazer exercício O Beagle é um cão que precisa se exercitar Cães de caça, em modo geral Precisam sim se exercitar Você deu comida E parece que o Beagle tá com fome Aí você deu mais comida E o Beagle continua com fome E aí você Quando você vê acabou a ração Acabou tudo dentro da sua geladeira E o Beagle ainda tá com fome É um cão pidão É um cão que com aquela carinha Orelhinha pra baixo As bochechinhas bonitinhas E aqueles olhinhos baixos Farol baixo Vai te enganar O tempo todo querendo comida Você precisa ser disciplinado Porque a obesidade É um dos problemas de saúde Que mais matam os cães Beagle Então os Beagles tem uma tendência muito grande A ficarem obesos Caso não façam exercícios Como eu comentei no item anterior Então você precisa exercitar E você precisa ter um controle rigoroso na comida O Beagle é um cachorro Que não pode de maneira nenhuma Deixar a ração liberada o tempo inteiro Vamos lá Nenhum cachorro deve ter ração liberada o tempo inteiro Você sabe quanto custa o trabalho de um adestrador E se você não quer ter essa despesa Então saiba que você vai precisar adestrar o seu Beagle Sim, o Beagle necessita de adestramento Cães de caça com o faro muito apurado Podem trazer sérios problemas Podem comer coisas que não devem Podem adoecer Pode acontecer uma série de coisas Inclusive fugir pelo portão da sua casa Então o Beagle precisa ser adestrado Isso pode ser feito por você E aqui no canal Begolando Nós temos vídeos ensinando aqui embaixo Como adestrar o seu cão Sabe aquele pátio bonitinho com flores Todo bonitinho com grama e tudo? Sabe é que aquilo ali pode virar um cenário de guerra Porque o Beagle gosta de cavar buracos E isso está dentro do DNA dele Ele é um cão de caça Ele se esconde, ele cava buraco, ele joga a terra Ele se deita, ele rola na terra E isso é do instinto do cachorro Lembrem, Beagles são cães de caça Apesar de serem cães domésticos Que estão dentro de casa, dentro de apartamento Eles têm um instinto de caça Então cavar buraco, explorar, farejar Faz parte do instinto do Beagle Cuida com os tênis, cuida com as cadeiras Cuida com o sofá, cuida com a estante Com tudo Porque são cães que, por serem de caça Podem roer Mas eles podem roer muito mais que outras raças de cães Tem cães que roem quando filhote O Beagle também Tá de parabéns pela quantidade de coisas que pode roer Por isso você não pode deixar o seu cachorro entediado Você não pode deixar o seu cachorro Fora de uma rotina Com exercícios e com tudo isso que eu já falei aqui no canal Porque senão ele vai acabar roendo a sua casa E assim como roer Eu fiz um outro item aqui Que seria o destruir Então também pode acontecer Os brinquedos do seu filho Sua carteira Seus cartões de crédito O que você deixar no caminho É literalmente a cabeça do Beagle Ela pensa assim Se tá no chão é meu Caiu no chão é meu Esqueceu aqui é meu Ou seja A casa é minha Eu sou o dono da casa Não que isso seja algo Absurdamente Que todos os cães vão ser assim Não é isso O que eu quero dizer é que depende exclusivamente de você Pra consertar esse comportamento Se você apenas colocar o cachorro pra dentro da sua casa Saiba que isso vai acontecer Ele vai roer E ele vai destruir a sua casa Você pode jogar bolinha Brincar de corda Ter o melhor pátio do mundo E estimular ele Mas são cães que necessitam de passeios Então você vai ter que colocar na sua agenda Passeios com o seu Beagle Gente É passear mesmo Não é dar uma voltinha Voltar 20 minutos 30 minutos Não é passear É pegar o cachorro Fazer aí longos percursos De 3 quilômetros 4 quilômetros No tempo dele Levar uma aguinha Parar pra descanso Deixar ele sentar Passear mais um pouco Ou seja O gasto de energia E os passeios Não são só No quesito do cachorro Ele gastar Ele se cansar Também a mente do cachorro A socialização do cachorro No passeio É onde ele vai socializar Beagles precisam ter contatos Com outros cães São cães extremamente sociáveis Então você vai precisar fazer passeios E fazer amigos aí ao longo Da sua quadra Ou da sua rua Pra saciar toda essa energia E essa disponibilidade do seu Beagle E por último Costumo dizer que Se o Beagle é um cão Que dá pra destrar De maneira fácil Com petiscos Ou seja Ganhar ele pelo estômago Pela barriga Ele também é muito teimoso Então se você faz 5, 6 treinamentos Multiplique isso Faça 10, 15, 20 Porque ele pode esquecer E você pode ensinar algo pra ele E não colocar em prática Ele pode esquecer de novo E sem contar que Às vezes eles são muito teimosos Do tipo Desce E não desce Desce da cama Não desce da cama Desce do sofá Não desce do sofá Ou seja Você precisa ter uma energia Zen Tranquilo Cabeça Totalmente fria Pra você saber controlar E entender o comportamento Do seu Beagle Eles são muito teimosos Mas muito teimosos mesmo São cães que precisam De um líder Duro Um líder severo O que seria esse severo O que seria esse duro Qual é a classificação disso Um líder que realmente Saiba entender a cabeça do cão Isso não tem nada a ver Com violência Combater Controle de violência Não Que saiba entender a cabeça do cão Pra sim Fazer com que o Beagle Seja o cão ideal Então Por isso que eu resolvi Gravar esse vídeo Pra você conhecer esses 10 motivos Que fazem parte do instinto do Beagle E Claro Pra abrir aquele alerta Gente Beagle não é cachorro de presente Beagle não é cachorro pra criança Beagle não é cachorro pra idoso O Beagle é cachorro pra quem tem comprometimento E quer aí de certa forma Mudar um pouco a vida Pra viver um pouco o mundo Desses bigolinos Mas e aí Você sabia de tudo isso? Como é que é o seu Beagle? Comenta aqui embaixo Já vai deixando o like também Se esse vídeo ajudou você na escolha Do seu cachorro Ou não Vou ficando por aqui Beijo Até mais Tchau 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 Tchau